Roberto Que comienza la fiesta Que comienza la fiesta É DJ moleque bro Esse é o DJ do baile, as novinhas adoram Esse é o DJ do baile, as novinhas adoram Vai aqui tendo, descendo e rebola Que comienza la fiesta Que comienza la fiesta Que comienza la fiesta A novinha linda, que mora aqui no lado Tá cheia de papi no whatsapp Um com gostosão, um pouco cedo topo É por isso que o dovinha se cantou Vem e brota aqui na base Vamos fazer sacanagem Sei que você tem vontade Então senta um pouquinho A novinha linda A novinha linda A novinha linda Cuidado pra lá Que comienza la fiesta 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 Júnior Santorini Ralfoxy, safadão, atrevido do Pará Convoca várias novinhas, o bagulho vai endoidar Felipe probiçado, voltando na pressão Caio Mix detonando, ela gosta do safadão E o Gabriel Saldi, tocando pra novinha O Fernando Gaiato que tá botando no clima No foco esse safadão, vamos dar-lhe a tapinha No foco esse safadão, vamos dar-lhe a tapinha Hoje eu vou dar-lhe a tapinha Hoje eu vou dar-lhe a tapinha Segura o gigante, tá furioso Segura o gigante, tá furioso Segura o gigante, tá furioso Salta o crocodilo, é Bagulho é louco Bagulho é louco Peguei essa dentada Dentada, dentada 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 Dentada Olha a explosão, Dudinho, pressão DJ Gordo, Malumbi, te olho pra treze Segura o cido, o neto, o ministro O animal tá furioso, estremece Peguei essa dentada Pega essa dentada violenta É o dourado novamente, então se liga Chegou a nova era do gigante Olha a dentada, cuida daí novinha Peguei essa dentada Dentada, dentada 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 Vai segurando Teu moço, eu venho de longe Alô, Baudi Eu venho de longe O pirouhão Caralho, perereca, toma bico, toma bico, perereca, perereca, toma bico, toma bico, perereca É DJ Mel e um é simples, DJ Mulher do Pará Pode me tirar tudo que eu tenho Pode falar tudo que eu faço Mas eu só te faço um pedido Não encosta no meu baseado Não encosta no meu baseado Pode me tirar tudo que eu tenho Pode falar tudo que eu faço Mas eu só te faço um pedido Não encosta no meu baseado Gosto de fazer fumaça e não tenho vergonha Dá um gritinho aí quem gosta de fumar Opa A vinha do popo grande quantos anos você tem Eita novinha tu tá rebolando bem Eita novinha tu tá rebolando bem Eita novinha tu tá rebolando bem O GW que te chama desafio foi lançado Pra aquela que vai em cima pra aquela que vai em baixo Olha menino, tudo é sensibido Isso é seu momento e faz o que eu tô te pedindo Vai contraíno, contraíno, vai contraíno, contraíno Basta a bunda, bate lá e eu quebro pra refito Contraíno, contraíno, vai contraíno Este é o DJ Lohan Acabando com a concorrência B, Lani Brasil B, Lani Brasil B, Lani Brasil B, Lani Brasil Essa menina quando passa faz tudo parar Quando rebola sempre joga me faz delirar Vestido curto, perfumada pra chamar atenção O maremoto vai tocando, bota na pressão Joga o cabelo, pisco o olho, faz eu imaginar Ela sentando, rebolando e depois sarra Eu tô ligado que tu gosta de ser desejada Manda o DJ soltar o som, rebola e dá sentada Esse menino quando passa faz tudo parar É da família, plebozinho, me faz delirar É da Vila do Conde é a sensação O maremoto vai tocando, botando pressão Esse menino quando passa faz tudo parar É da família, plebozinho, me faz delirar O DJ foi considerado que vai detonar Marcos, Paulo e Mammoth, o show vai começar Viviane, batidão É DJ Melri, um exemplo de DJ mulher no Pará DJ Betinho Isabelense Se eu quiser fumar o cu Se eu quiser beber o tempo Tom Este é o DJ Lohan Acabando com a concorrência Eu vou te pegar mulher, eu vou te pegar Pra me te fazer mulher, não tora nem lugar Eu vou te pegar mulher, eu vou te pegar Pra me te fazer mulher, não tora nem lugar Se de repente eu te ligar, pensando em querer te ver É só aceitar que eu faço acontecer Mas se caso to negar, com mais chance eu vai perder Tu sabe dar, mudar, e de nunca mais sofrer Mas se você aceitar, tu não vai se arrepender Então pensa e aceita Pensa e aceita se quer Eu vou te pegar mulher, eu vou te pegar Pra me te fazer mulher, não tora nem lugar Eu vou te pegar mulher, eu vou te pegar Pra mim te fazer mulher não tora nem lugar Todo mundo diz o que os olhos não veem Tá tranquilo, tá de boa, meu coração não sente Então me diz por que que eu tô aqui no bar Rebendo, chorando, ciúme, matando Eu tô me acabando, pensando na gente Se ainda ontem a gente fez amor Se tava tudo bem e você me deixou Tivesse em mãos atadas, tô Porque vou embora Me diz o que eu vou fazer agora Vou morar no bar Beber pra curar A dor da saudade que dá Volta, vem me cuidar Que eu tô morrendo, sofrendo, querendo Não tá me escutando Tô te chamando, gritando o seu nome Ainda tô aqui Volta logo pra mim Volta logo pra mim DJ Fabrício, imbatível Criando tendências No Pará No Pará Música Música Se liga, você achando que eu tava com outra Eu não mal trampo pra te dar uma vida boa Com esse ciúme aí, não vai ter mais jeito Com esse ciúme aí, não vai ter mais jeito Por causa de uma vez a discussão, o tempo inteiro Por causa de uma vez a discussão, o tempo inteiro Ô, desculpa, mano, cê vai me perdoar não Se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém Se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém Suas amigas putiane, eu vou comer também Suas amigas putiane, eu vou comer também Suas amigas putiane, eu vou comer também Se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém Se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém Suas amigas putiane, eu vou comer também Tua amiga Pontiane, eu vou comer também Se liga, você achando que eu tava com outra Eu não maltrapo pra te dar uma vida boa Com esse ciúme aí, não vai ter mais jeito Por causa de uma vez a discussão tá e pinteiro Por causa de uma vez a discussão tá e pinteiro Disculpa, mano, se eu tô acordando Se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém Se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém Tua amiga Pontiane, eu vou comer também Tua amiga Pontiane, eu vou comer também Se eu tiver solteiro não vou perdoar ninguém De copão na mão, eu não quero arrumar mais confusão Só quero ver a tiranha e curtir esse bailão Safada, bandida, quer dar pra mim ser amiga da minha mina Safada, bandida, quer dar pra mim ser amiga da minha mina 弟 amigo frateiro não vou perdoar ninguém Safada, bandida, quer dar pra mim ser amiga da minha mina DILLO HANK TITOTANDO De botão na mão, eu não quero arrumar mais confusão Só quero ver a tiranha e curtir esse bailão Oi, safada, bandida, quer dar pra mim ser amiga da minha mina Oi, safada, bandida, quer dar pra mim ser amiga da minha mina Tô falando falando das bravas, aquelas tops que são diferenciadas Se chega a front e tumultua na balada E quando desce a tropa já faz um O que, o que, o que, o que tá tão Oi safada, bandida Quer dar pra mim ser amiga da minha mina Oi safada, bandida Quer dar pra mim ser amiga da minha mina Ô louco, ô louco A novinha de sarinha no croco Ô louco, ô louco A novinha de chatinha, olha o croco Ô louco, ô louco Olha o croco no meio do povo Ô louco, ô louco A novinha de chatinha, olha o croco Crocodilo tá mordendo Crocodilo tá maluco Deixa tudo no escuro, tudo no escuro Tudo no escuro, tudo no escuro Toma a dentada, toma, toma Toma a dentada, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma a dentada Cuidado com o crocodilo Que ele tá tarado Que é o Yuri Havaiano E o MC Dourado Novinha rebolando Tô ficando louco agora O bicho vai pegar Cuidado com o croco Ô louco, ô louco A novinha de sarrinha no croco Ô louco, ô louco A novinha de chatinha, olha o croco Ô louco, ô louco Olha o croco no meio do povo Ô louco, ô louco Tá novinha de chatinha, olha o croco Começou, começou o novo duelo Jerry Smith tá mandando Começou o novo duelo Nando D.K. tá mandando Morena jogando Doirinha jogando Vai, parabéns novinha Tu ganhou o troféu do ano Pra mim você é Pra mim você é Vai segurando Vai segurando Vai segurando Vai joga o rabetão na pistola 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 Call back Call back Hoje vai ter putaria Hoje vai ter putaria Hoje vai ter putaria Hoje vai ter putaria Que ela pra trás Que ela pra frente Hoje vai ter putaria Hoje vai ter putaria Vai joga o rabetão na pistola Vai joga o rabetão na pistola Vai joga o rabetão na pistola O bagulho explodiu a concorrência não aguenta Toma a concorrência não aguenta Toma pressão violenta Toma pressão violenta O bagulho explodiu a concorrência não aguenta Toma pressão violenta Toma pressão violenta Júnior Santorini A nova sensação no estado do Pará Bancadão automotivo botando pra detonar No paredão treme terra, nosso pão pra endoidar Desce o Red Label, tira o autor de pá Já que a festa tá no clima, ninguém fica parado Começou a pressão, endoidar no caqueado Caqueado, 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 caqueado Endoidar no caqueado, 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 caqueado Gui no G3 na voz, Junho Santorini na produção Tem que respeitar a terra O bagulho explodiu, a concorrência não aguenta Toda bandida gosta de pressão Toda bandida gosta de pressão Toda bandida gosta de pressão Depois do rock Só com essa de ladrão Depois do rock te levo pra minha cama Puxa o teu cabelo, toda bandida ama Cuidado novinha pra não ficar chapada E no outro dia não vai lembrar de nada Calcinha pelo chão e a dor de cabeça Esse é o sintoma da noite de safadeza Se der mole no meu camarote Vou logo te avisando A gente bate forte Toda bandida gosta de pressão Toda bandida gosta de pressão Toda bandida gosta de pressão Depois do rock Sequência de ladrão Vim genando do estúdio super eletricente Do Acarã MC Smoke Tava curtindo de boa, olha quem eu encontrei Tava curtindo de boa, olha quem eu encontrei A piranha da minha ex 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 Júnior Santorini Família 5G e pica-pau de marituba Acaba a ciroca, então desce mais uma Novinha tão louca pra ficar chapada Depois eu te levo, nossa vira uma andada Começou a pressão, então bora beber Hoje eu tô de rock com a 5G Começou a pressão, então bora beber Hoje eu tô de rock com a 5G